De volta com o Papo Mãe, estávamos agora conversando no intervalo, gente, quem tem fita VHS, né professora? O Tibério faz isso também, tá falando do Tibério, ele passa do VHS para o digital, muitas vezes aquela festinha da escola, aquela lembrança que tá no VHS, maravilhosa de ser recuperado também, além das fotos. Outra coisa, informação também, nós, mamães, com nossa vida super corrida, o Paraíba, maravilhoso como sempre, trouxe uma facilidade, você pode comprar tudo através do armazémparaíba.com.br, o site é super completo, você pode comprar desde a sua airfryer, a sua geladeira, tudo lá do Paraíba está à sua disposição. Entra, escolhe, faz lá o seu carrinho, tudo na maior facilidade, porque os produtos de Paraíba, a qualidade, você já conhece o preço também, então entra lá no site do Paraíba, escolhe e tem tudo na sua casa, nosso tempo maravilhoso, já economiza bastante. Professora, eu percebo também que algumas escolas, e eu tô falando aqui, já fiz questão de dizer que eu não estou como publicitária, nem jornalista, eu estou como mãe, eu estou aqui como mãe do Bruno, e aí eu percebo que algumas escolas, elas sempre adotam livros de séries adiantadas, então assim, o aluno da terceira série, do terceiro ano, agora tá com o livro do quarto, o aluno da quarta tá com o da quinta, os livros eles já não são pensados para aquela série, por que a gente precisa adiantar o livro? A gente não tem essa política lá na escola, a gente adota os livros das séries, o único ano que a gente ainda adota, às vezes, alguns livros mais avançados, é no Infantil 5, que a gente adota alguns livros do primeiro ano, mas são livros que são bem simples, né, que eles estão de acordo com a nossa programação, e aí a partir do primeiro ano do Fundamental, são livros mesmo da série. Não existe essa antecipação, né? Não, somente nessa série, e nem todos, em algumas disciplinas. Por falar em livros, entramos agora na questão polêmica, como é que a escola trata, por exemplo, relacionamentos homoafetivos? Tem a mãe com mãe, pai com pai, se alguém chegar lá, ele sugerir, o autor chegar, olha professora, eu tenho aqui esse livro que fala de duas mães, mas a escola adotaria? A gente, atualmente, a gente não tem nenhum livro que fale de duas mães, né? Dentro da BNDCC, vem falando que a gente tem que respeitar a diversidade. Então, o que a escola faz? A gente tem mães que são homoafetivas, e tem filhas maravilhosas lá na escola, e também são mães maravilhosas que a gente recebe, e que a gente, são muito bem aceitas, porque a gente respeita a diversidade, mas a gente não trabalha com o livro que tenha essa proposta. A gente trabalha com, tem famílias diferentes, mas não exatamente um livro que vai tratar só de um casal homoafetivo, a gente não trabalha. Religião, como é que o Lerrote é uma escola o quê? Católica, é o quê? Nós, né, da direção, somos católicos, mas, como eu falei pra você, como a gente recebe professores, alunos de diversas religiões, e a gente tem que respeitar a diversidade, a gente respeita. Então, a gente tem a primeira Eucaristia, em horário diferente, no contraturno, pras crianças que querem participar, tem a crisma, né? Porque ainda a maioria é católica, mas, no dia a dia, não, as crianças não têm... Não existem ritos, não existem... Não existe nenhum rito religioso, em respeito às pessoas que não... Por exemplo, eu não posso, como católica, querer que as crianças rezem todos os dias, né? Então, a gente não tem. A gente trabalha mesmo o respeito ao outro, né? Coisas que fazem parte de todas as religiões. E, professora, eu percebo, muitas vezes, assim, a escola hoje, ela tá ensinando ciências, história, geografia, etc, etc, aquelas disciplinas que nós já conhecemos. E, quando ele crescer, que ele for encarar o mercado de trabalho, ele vai ser cobrado por inteligência emocional, trabalho em equipe, educação financeira, atribuições que, muitas vezes, a gente não vê na escola. E, inteligência emocional, por exemplo, existe essa disciplina no Legault? Sim, existe. A gente tem um programa chamado Live, que é um programa sócio-emocional a partir do Infantil 3. Então, toda semana, eles têm aula. A gente começa trabalhando os quatro sentimentos, né? Que é o medo, a tristeza, a alegria, o amor, que fazem parte de todo ser humano, com as crianças menores e vai estendendo pra bullying, pra outros temas. Então, a gente tem, desde o Infantil 3 até a terceira série do Médio, o trabalho sócio-emocional que a gente fala. E você tá certíssima. O aluno, hoje, não adianta só academicamente conhecer os conteúdos. Ele precisa, sim, ser mais protagonista, mais criativo, saber trabalhar em grupo. E, dentro das propostas das atividades da escola, a gente propõe isso aí pra eles. Porque eu vejo, muitas vezes, assim... Saber fazer escolhas, né? Sim, sim, sim. Maravilhoso. Professora, na cantina do Legault não tem refrigerante? Não, há muitos anos, é. Há muitos anos. Mas eu achei tão fantástico isso. Por quê? Por que vocês decidiram não ter refrigerante? Há muitos anos a gente fez uma campanha com os pais, a gente levou o cardiologista, né, pra falar. Teve até um movimento das crianças abaixo-assinado, voltando o refrigerante. Mas a gente conseguiu, então, assim... Fizeram abaixo-assinado, pedindo que voltasse o refrigerante. Acho que tem mais de 15 anos ou mais que a gente não trabalha. Mas a gente fez conscientização, a gente levou nutricionista. E mostrou o porquê. Porque a gente percebeu que é diferente você, em um momento, né, num final de semana, mas as crianças lançam todos os dias. Então, todos os dias era... A gente fez experiência com eles no laboratório do ossinho, quando bota o refrigerante. O ossinho quando faz mal. É. E aí, até hoje, é muito tranquilo. Agora, hoje, as mães já... Eu nem falo tanto, porque elas já... É raro você ver uma criança tomando refrigerante, né? Mas, há algum tempo atrás, era muito comum. Eu acho que vocês foram pioneiros, assim, nessa bandeira, né? Sim, sim. De novo, o refrigerante. Professora, como é que é feita a parte de psicologia da escola? O aluno, por exemplo, que está com alguma... Está atrasado, tem alguma deficiência. O professor percebe, passa para o psicólogo. O psicólogo, ele está ali só para identificar e pedir para a mãe dar continuidade? Ou o psicólogo faz esse acompanhamento? Como é que funciona? A gente tem o psicólogo, a gente tem os coordenadores, a gente tem o orientador educacional, a gente tem os estagiários. E o que é que acontece? Os psicólogos trabalham muito próximo dos professores e dos alunos. Quando vem a demanda, que às vezes já vem de, por exemplo, uma criança que tem TDAH ou déficit de atenção, às vezes eles já vêm com o laudo e aí já vêm com a equipe trabalhando, a gente conversa com essa equipe que o atende. Mas também a gente percebe na sala de aula, porque a gente tem esse feedback sempre, né? Como é que foi a aula hoje? O professor já sabe que ele procura, achei, ele é aluno, não está bem, está disperso. Ao fim de cada avaliação, a gente avalia as médias, avalia as notas, faz, conversa muito com as famílias. Então, a gente está sempre atento a esses alunos, porque a escola quer que todos tenham resultado, né? Com relação ao autismo, nós sabemos que existem os mais diversos espectros, tem aqueles leves, tem aqueles que são mais graves. O aluno autista, ele consegue acompanhar o ritmo do lerote? Sim, a gente tem, só para você ter ideia, atualmente no infantil, a gente tem em torno de 40, hoje mesmo a gente teve reunião que a gente sempre faz para conversar, né? Como é que as crianças estão, sobre como é que a gente vai fazer formação continuada, a gente vai fazer uma formação continuada agora com os nossos auxiliares e professores em julho. E tem muitos autistas que têm um acadêmico excelente, né? Então, assim, e o espectro é muito abrangente, eles são únicos e a gente não tem como dizer um vai acompanhar ou não vai acompanhar. Às vezes, ele precisa mais de interação do que da parte acadêmica, mais de saber conviver, ou às vezes é uma dificuldade só de coordenação. Então, cada um é tratado na sua especificidade, e junto com a família, junto com a equipe, mas eles conseguem sim. E quando precisa, a escola faz avaliação adaptada, tarefa adaptada, e a gente vai adaptando o currículo para as suas necessidades. Alguns alunos autistas, eles têm a necessidade de ficar em pé, por exemplo, na sala de aula. Ou alguns ficam emitindo sons, isso não pode atrapalhar na sala de aula, como é que lida? É, é assim, é impressionante que, como cada vez mais, as crianças estão aceitando, sabe? E percebendo as crianças. E elas acabam que, muitas vezes, até ajudam a conduzir o processo. Isso é lindo, né? Só para dar um exemplo, é muito bonito. A gente tinha uma criança que ela ia, às vezes, colocava a mãozinha na porta, né? E as crianças já sabiam, já percebiam. A professora disse que elas mesmo iam lá e seguravam a mãozinha dele, naturalmente. Então, elas acabam que um pouco também ajudando, protegendo, e às vezes não valorizando quando acontece isso aí. E eles têm, às vezes, essa necessidade de levantar um pouquinho, ou de sair da sala um pouquinho. E aí, eles, normalmente, quando eles precisam, né? Eles têm acompanhante pedagógica, acompanhante terapêutica. E aí, a gente vai conduzindo. É assim, as crianças aprendem a respeitar. Às vezes, mais até do que algumas mães. Do que os adultos. Do que os adultos. É muito interessante. E isso é o que eu acho que a gente vai levar para o futuro da escola, sabe? É um aconchego na alma ouvir essas palavras com relação às nossas crianças autistas. O nosso tempo na TV já esgotou, mas a gente continua a nossa conversa. Temos ainda muitas perguntas lá no podcast, você acompanha aí, e no nosso canal do YouTube. Você pode entrar no Instagram, alinhe esse cast, tem um link lá. Você clica e aí já vai direto para continuar ouvindo aqui a nossa entrevista. Eu te espero lá. Vai!